do Corinthians colocar um time é um misto mas não misto digamos assim, porque tem jogadores que estão fora dessa perspectiva eu penso no que o Corinthians poderia colocar de escalação então eu vou colocar três aqui, deixa eu colocar a última escalação para vocês entenderem as modificações que eu entendo serem suficientes para a partida cadê gente? não vai botar a escalação cadê? escalaçãozinha para vocês, aqui foi a última partida então o nosso querido Bidu está fora Rodrigo Garro, na minha concepção também não joga, mas vamos para o jogo, o Corinthians deverá ir com o Hugo no gol que eu acho que vai acontecer o André Ramalho vai ficar, porque não tem outra alternativa a não ser colocar um time propriamente que está descansado então teremos Kaká e Félix Torres, lembrando que ambos não jogaram nas últimas duas partidas por suspensão, ambos ou por expulsão ou por terceiro amarelo ou por expulsão, estavam fora Félix Torres também estava na seleção equatoriana quando estava nas eliminatórias então estão aqui nessas condições o Caetano está na zaga por conta exatamente da sua condição física o Mateuzinho jogou no final de semana no sábado, o que dá para imaginar exatamente o que eu falei para vocês o Fagner vem para a partida pelo lado direito pelo lado esquerdo o Bidu já não estaria ali eu avisei que a questão de câimbra ou dores que ele sentiu era importante que ele fosse descansado não dá para ficar é o único jogador ofensivo que nós possuímos pelo lado esquerdo de lateral então ajuda bastante em uma posição ofensiva mas jogando fora de casa o Corinthians jogaria com três zagueiros e dois dentro de uma possibilidade de fazer uma linha de cinco o Ranieri está fora o José Martínez deve ser titular com a volta do Charles o Charles pode jogar pelo lado direito fortalecendo o lado do do Fagner então eu entraria com essa o Charles também estava suspenso lembrando que o jogo é apenas no sábado por isso que eu estou colocando praticamente o time de misto para titular a zaga é titular André Ramalho está fora do jogo de sábado Bidu a gente não sabe então volta o Fagner já jogou não jogou no sábado pode jogar nessa posição e aí temos a grande diferença quem joga não será o Garro deverá ter a entrada do Igor Coronado para a partida o Thales continua seria a posição e o Yuri Alberto ficaria na posição ofensiva então teria essa possibilidade o Yuri Alberto também estava suspenso o Thales pode jogar por aqui o Hector não estará à disposição então entendo que teremos aqui esta formação mais tradicional do Corinthians jogando com três zagueiros formando uma linha de quatro e tendo aqui o Igor Coronado na frente deles com Thales e Yuri o que vocês acharam dessa possibilidade? comentem aí sobre eventualmente o Corinthians colocar esse esquema tático na partida de hoje vamos lá pode ser que a Ká Félix e Gustavo Henrique é porque o André Ramalho já não joga no sábado certo? então você descansa o Gustavo Henrique para a partida então você coloca os dois que estavam descansados mais o André Ramalho e acabou né? vale destacar que tem o Fortaleza fora de casa a gente tem um tabu só para vocês lembrarem tá? a gente está aqui há uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete partidas que não vencemos o Fortaleza são sete partidas consecutivas entre empate e derrotas ok? se você passa por essa perspectiva de sete partidas lembrando que as derrotas via de regra são todas em Fortaleza né? pelo placar o maior placar que a gente tomou foi na Sul-Americana do ano passado que foi dois a zero o resto é tudo pelo placar mínimo ou com a diferença de um gol a última vitória do Corinthians por exemplo foi no Brasileirão de 22 em duas oportunidades 22 e 21 né? todas em casa posteriormente a isso já não temos mais nenhuma vitória contra o Fortaleza eu acho que ele colocou o Caetano como sendo um peso digamos assim em relação ao o Hugo você coloca o Caetano e o Hugo você pode inclusive trazer para fazer uma linha de cinco com o Caetano pelo lado esquerdo veja que o Caetano nas últimas duas partidas entrou no final do jogo já foi habilitado e contra o Botafogo entrou mal digamos assim né? dentro das suas movimentações mas ele já está sendo ativado junto ao Ramon então assim ele pode ser o cara que vem a substituir a característica do Hugo do Voivoda vem com o que tem de melhor tá? e o que tem de melhor ou quase né? ele vem com João Ricardo o Tinga o Brits e o Tite ou o Cardona o Felipe Jonathan deveria ser o Bruno né? o Bruno Pacheco só que o Bruno Pacheco está lesionado estará fora da partida o Lucas Sacha e o Hércules fazem o meio campo ali de sustentação o Hércules um grande marcador e o Pochettino que é um meia que eu gostaria de tipo assim é um jogador muito interessante pra você observar nos últimos tempos que ele é a peça motriz ali de criação do do Fortaleza pelo lado esquerdo vem o Breno Lopes pelo lado direito o Pikachu e na frente o Luchero jogando no 4-2-3-1 então teremos o 4-2-3-1 do Fortaleza um time que adora uma bola alongada principalmente o que o Corinthians conseguiu no jogo contra o Fortaleza foi exatamente esfriar o jogo do Fortaleza por conta dessa bola longa porque qualquer pressão ou ausência de pressão eles tentam uma bola esticada para o Luchero eu espero que o Corinthians já tenha aprendido no primeiro jogo que precisa jogar daquele jeito a segunda formação agora que eu busquei aqui do Itatiaia aqui é uma possibilidade de jogar com uma linha de 4 nessas posições aqui vocês ficariam mais satisfeitos jogando com a linha de 4 ou com a linha de 3 comentem entra aí e comenta com a gente certo o que mais deixa eu ver aqui se tem mais tem mais deixa eu ver aqui cadê vocês Romero o inventor de bater pênalti infelizmente só temos o Hugo lateral 4-3 você vai pedir para perder isso aqui não seria um 4-3-3 não isso aqui se você for perceber joga um pouquinho mais para frente traz o Tales e o Romero é praticamente um espelhamento do time em 4-2-3-1 é só um espelhamento se você for olhar ele não vai colocar o Romero lá na frente a grande questão que na última vez é a recomposição defensiva que eu acho que o Romero não tem essa característica recentemente é um jogador mais ofensivo do que defensivo até pela idade já estamos com 32 anos e não é um lucro que vai ficar no corredor mas digamos que seria uma variação do 1-4-3-3 para 1-4-2-3-1 com o Romero pelo lado direito e o Tales pelo lado esquerdo nessa perspectiva ok e aí o que você prefere jogar no 4-2-3-1 ou 4-3-3 depende de como você vai enxergar esse jogo ou jogar com 3 ragueiros 4 no meio mais um jogador de meia e 2 atacantes comentem aí a sua vida Romero inventou do Bênalti camarada foi uma pena o Arthur Sousa ter ido pela cabeça dos empresários pois ele teria chance eu nem sei se ele está jogando no Bragantino foi o Bragantino não sei se ele jogou temos jogos com todos os times que estão na da gola ainda se ganharmos esses jogos não cai esses times estão mal jogos de 6 pontos Atlético-Niense Cuiabá Criciúma e Vitória a grande questão que 3 desses 4 jogos é fora então a gente não pode perder falei isso ontem a gente não pode perder ponto a gente não pode perder ponto perder ponto não é aceitável então trouxe aí uma segunda escalação comentem aí o que vocês preferem jogando contra o Fortaleza fora de casa o Fortaleza o Fortaleza Obrigado.